Peraí, tem alguém querendo falar. Alô, diga. Alô? Sim. Oi, Olavo, aqui é o Júlio, tudo bem? Tudo bem. Olavo, é muito gratificante estar falando com você, tenho uma grande admiração com você. Eu gostaria de saber, tem uma figura importante, que é o Martin Luther King, eu nunca ouvi você falar sobre ele. Porque, agora foi lançado um livro, falando do tom messiânico que o Obama teria, e compararam ele, inclusive, ao Martin Luther King. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Se houve um cara que o Partido Comunista odiava e queria matar, era o Martin Luther King. O Obama está exatamente do outro lado, porra. Lê a história, você vê, o Martin Luther King era um homem que tinha lá suas grandezas e suas misérias. Era um homem de muita coragem, um grande líder e, sobretudo, o movimento dele funcionou. Do ponto de vista pessoal, tinha lá umas coisas meio mal explicadas, o diploma que ele comprou, as mulheres que ele comeu, mas, pensando bem, não conta no conjunto. Agora, veja as reações da esquerda naquela época. Quem estava lá, de braço dado com o Martin Luther King, lutando na frente? O Barry Goldwater, que era emblema do conservadorismo na época, enquanto os comunistas queriam matar o Martin Luther King. Daí vem os caras que comparam o Obama com o Martin Luther King. Ah, o Martin Luther King, o caralho! Porra, você está do outro lado, ele está usurpando a fama de um grande homem, porra. Aliás, o Obama vive disso. O Obama é um chupim. Exatamente. O Luther King era um cristão convicto e, na passeata realizada, você via os cristãos que estavam cantando ali, espíritas da igreja norte-americana, quando você vê que o Obama é um sujeito que se coloca em uma postura totalmente anticristã, claramente. Claramente anticristã. Claramente anticristã, puxa saco de comunista, puxa saco de radical islâmico. O Obama é exatamente o oposto do que foi Martin Luther King. Perfeito, olá, eu queria ter esclarecimento da igreja da cultura, porque fica, fica, uma cortina de fumaça, fica parecendo mais Luther King, foi um esquerdista. Porque o pessoal via toda a história, o pessoal não sabe nem o quê, que que partido era Abraham Lincoln. Era do Partido Republicano, porra! O Partido Democrata era o partido dos escravagistas. E o Partido Democrata é... A esquerda americana, que apoia esse movimento abortista, esquece que a Planet Parenthood, o plano da Planet Parenthood, inventado por Margaret Sanger, que era uma racista filha da puta nazista, a ideia dela era espalhar a clínica de aborto nos barros pretos, para ter menos pretos, para branquear a população. Agora eles já varreram a história para baixo do tapete. Uhum, entendi. Poxa, muito obrigado, Olavo. Obrigado, obrigado eu. Volto sempre. Um abraço para você, sempre um grande banquete de conhecimento, poder te ouvir, poder desfrutar desse manjar intelectual. Obrigado, obrigado. Grande abraço. Mas aqui no Brasil estamos torcendo sempre, pela sua família, pelo senhor. Boa sorte, boa sorte para você.